Oi todo mundo do canal Feminicis da Grazi, tudo bem com vocês gente? Por aqui está tudo 100% graças ao bom Deus E eu vim mais uma vez mostrar para vocês aquele vídeo que vocês amam aqui no canal Que é comprinhas da Shein Então se você gosta desse tipo de vídeo fica aí comigo que eu já volto Olha gente, eu já abri todas as peças Inclusive elas já estavam nos lugares certinhos aqui no meu closet Mas eu tinha que gravar esse vídeo para vocês Fui lá, recolhi tudo, deixei tudo aqui no cantinho E agora eu vou mostrar peça por peça das últimas duas compras que eu fiz na Shein Teve outras coisinhas também que eu comprei como acessórios, brincos, algumas coisas de celular Mas isso é um assunto para um outro vídeo Hoje vão ser só peças de roupa que eu sei que é o que vocês mais gostam aqui no vídeo da Shein Então vamos lá, vamos começar por uma peça de lingerie Eu acho que vamos começar de baixo para cima Bom gente, olha, eu comprei da Shein Esse buchezinho aqui, um topper Deixa eu ver se para baixo, o lacinho está aqui em cima É um topper todo em renda A intenção dele é o que? É usar alguma roupa sem sutiã, né? De alça Olha, ele é bem em renda mesmo Ele é bem parecido com o que eu comprei na Gigi Rio Acho que eu cheguei a mostrar para vocês o que eu comprei na feira do Size É um da Gigi Rio Ele é bem parecido, mas ele não sustenta não, tá gente? Ele é bem... assim, eu não sei se é porque eu comprei um tamanho muito grande Ele é bonito, mas ele não é legal de sustentação Talvez eu colocaria um outro sutiã por dentro Para usar ele mais ou menos como um topper Alguma coisa parecendo um pouquinho da renda Mas eu achei bonito, né? Cabe direitinho, serviu O tamanho ficou um pouquinho, igual eu falei com vocês Não está sustentando Mas ficou ideal, assim, nada me apertando Tudo 100%, beleza? Bom, a segunda peça que eu vou mostrar para vocês hoje Vai ser uma calça, gente Uma calça barbado Eu fui num casamento há pouco tempo atrás Deve ter um mês, mais ou menos Com uma prima E ela estava com uma roupa lá Uma calça toda de paetê E eu imaginei que eu nunca fosse conseguir gostar de uma calça toda de paetê E eu amei a calça dela Achei linda E por coincidência Parece que a internet pensa, né? Junto com a gente Apareceu para mim na Shein Uma calça toda em paetê E aí eu comprei E achei ela maravilhosa Olha, a da minha prima Ela do forro para baixo Ela era transparente A minha não, ó É uma calça pantalona Toda em paetê Mas ela não tem transparência Ela tem forro o tempo todo, ó Forro de cima, embaixo Esse forro assim, ó Parecendo uma malha fria E assim, tem elástico aqui Na parte de baixo não tem elástico É bem pantalona mesmo A calça é perfeita, gente Eu comprei, deixa eu ver qual o tamanho No 2XL Ficou certinho Vocês vão ver aí no vídeo Porque eu já experimentei Filmei Vou colocar pra vocês Mas ela é linda Imagina ela assim Para um casamento Para uma coisa assim mais social Com uma blusa até mais simples, né Para não chamar tanta atenção Mas eu amei, amei a calça Deixa eu ver de que aqui Está escrito que ela é, gente Que tecido, peraí Material poliéster 100% poliéster Mas eu acho que a maioria Das roupas lá na Shein Vem escrito 100% poliéster Mas com certeza Essa calça não é de poliéster Porque ela tem uma malha fria dentro E aqui fora Parece um filó Olha se eu tirar o forro, ó Estão vendo que parece um filó? Eu redei o forro para baixo Com o forro A gente não consegue ver Transparência não Agora eu tiro o forro para baixo Viram que tem uma transparência? Mas ela é linda Eu adorei Achei que valeu super a pena Uma calça Investir numa calça assim Para uma festa Uma coisa mais elaborada Eu amei Foi Como é que fala? Inspiração da minha prima Da Letícia Aqui nós temos duas peças De uma vez só É uma lingerie Um topperzinho, ó De renda Toda em renda Eu estou de sutiã Aqui de baixo Mas está aparecendo Então, ó É um topperzinho Toda em renda Para usar mesmo por baixo De blusa sem alça E aqui embaixo Essa calça Chiquérrima em pretê Que eu achei assim Super bonita Para qualquer tipo de evento Não é transparente Tem forro Bem soltinha Os paetês Eles são de comprido Assim, ó Então facilita De não estragar Muito fácil E assim Sou suspeita Para falar, né gente? Eu adoro Essas coisas Bem diferentonas Então, assim Amei Amei os dois Amei o sutiã E amei a calça Bom Também vim mostrar Para você, gente Um camisete Maravilhindo Que eu comprei Lá na Shein também Que é esse aqui, ó Deixa eu mostrar Deixa eu voltar, mãe Eu comprei no 0XL E ele é bem comprido Olha Ele passa do bumbum Vocês vão ver que eu experimentei Sem nada por baixo E ele passa do bumbum E eu não tenho coragem De sair com ele Porque ele é bem curtinho Mas se você quer mais novinho E tal Dá super para sair com ele sozinho Ele é num pano Parecendo uma seda, gente Uma seda mais grossinha Mas é muito gostoso Muito gostoso Uma escose Ai, não sei Não sei não Eu fico chutando os panos Que eu não sei Mas é o que eu penso Assim, na hora que eu vejo A maciez É isso E essa estampa linda Maravilhosa Olha Com laranja, rosa, verde Tudo misturado Bom Eu amei essa peça Achei que ela ficou super bonita A manga, gente Ela não é até lá embaixo, tá? Ela é meio 3 quartos Ela não abutou direito em mim Então acaba que eu tenho que usar Ela meio dobrada Talvez se fosse no 1XL Ia ficar mais soltinha Mas a manga ia servir Mas eu amei Adorei minha peça Tá aprovadíssima Espero que vocês também gostem Vou pôr aí o vídeo De eu experimentando pra vocês, tá? Bom, gente Agora é a vez desse camisa Olha Eu não pus nada por baixo, tá? Lógico que eu não vou sair na rua assim Porque ele é bem curtinho atrás, ó Mas eu não coloquei nada por baixo Pra vocês verem o comprimento dela Olha que camisa linda, gente Ela parece uma seda A manga 3 quartos mesmo, ó Ela é aqui mesmo Não é uma manga muito comprida Eu vou ter que usar dobrada Porque o botão não fica muito Confortável no meu braço Porque o braço é gordinho Ó Parece uma seda E a estampa é maravilhosa Uma estampa bem coloridona Olha isso Seda pura E uma estampa maravilhosa Eu gostei Bom, nossa próxima peça É um vestido Nesse laranja, gente Pensa num vestido aparecido Que você vai lá pra cima na montanha E todo mundo que estiver na cidade te vê Te acha Você não consegue esconder Olha que vestido mais lindo Olha, ele tem essa manga Princesa, né? Aquela manguinha bem bufante, ó E olha só A parte do meio É um Decote quadrado A saia é bem rodadinha Tá? Então Fica aquele estilozinho Botijão de gás mesmo Mais gordinho Mas eu amei Achei que ele ficou Cara de menininha Assim Não sei se eu vou ter coragem De sair com ele Pros lugares Eu acho que eu vou ficar com ele Mais aqui mesmo em casa Assim Porque Ele tem bem um estilo menininha Mas eu amei, gente O tecido é uma delícia É um pano um pouquinho mais grosso Eu não sei dizer que pano que é Vamos ver se aqui tem Na etiqueta Não tem nem etiqueta de tamanho Esse, gente Vamos procurar, né? Tem que ter, ué Como não tem etiqueta de tamanho? Ah, tem etiqueta de tamanho Achamos Ele tá no 2XL O meu é 2XL E a composição dele Tá escrito que é Poliéster Igual eu falei com vocês, gente Eu acho que lá Todas as peças Estão escritos Que são no poliéster, tá? Mas olha Ele é Do 2XL E ele tem Essa nomenclatura diferente Cheia em SXY Eu não sei o que significa Esse SXY Mas depois eu vou descobrir, né? Vamos entrar no site Pra gente descobrir Atrás tem esse fecho Tem o fecho é clair Mas eu consigo vestir ele sem fecho Eu acho que talvez Se eu tivesse pedido Num número menor Também daria Porque eu consigo vestir ele Sem precisar Abrir o fecho Mas, né? Porém, contudo Todavia Esse tamanho Ficou excelente Eu gostei muito Tomara que vocês também gostem Bom, gente Agora é a vez Desse vestidinho, ó É um vestidinho Bem menininha Bem jovem Ele é mais Rodadinho A cintura aqui em cima É rodadinho embaixo Nessa cor chocante Mas eu amei a cor Achei linda Pro verão Acho que lógico, né? Que a gente já é meio gordinha É lógico que a saia Engorda a gente ainda mais Fica parecendo um butchãozinho de gás Mas um butchãozinho de gás Muito bem vestido Eu achei lindo o vestido O tecido, gente Parece um Um poliéster Ele é mais grossinho Assim Ele parece um poliéster Tem essa manguinha aqui Bombaixo Que eu amei Esse decotezinho Enquadrado, ó Eu também amei Ficou certinho, certinho No peito Não precisaria usar Constitiano Constitiano Mas não precisaria E, ó Lindo, né? Aprovado Bom A próxima peça Também é essa onda Estampadíssima Coloridíssima Que é esse macacão Num amarelo Com azul Gente Olha que macacão lindo Ele é um macacão pantalona Mas aquela pantalona É exagerada Sabe? Que cabe três pernas Numa perna só Olha só isso Olha o tamanho dessa perna Dessa pantalona Gigante, né? Então ele é um macacão Todo larguinho Se eu tivesse comprado Um número menor Provavelmente ficaria Melhor ainda Mas eu quis ele Mais larguinho mesmo Então também consigo vestir Sem abrir o ficheclé Comprei ele No tamanho máximo Gente, olha 4XL Não precisava, tá? Pra mim o 2XL Serviria Numa boa Mas eu queria realmente Ele mais largão Comprei ele mais largão E ele ficou exatamente Como eu quis Vocês vão ver aí no vídeo Que ele tá exatamente Do jeito que eu quis Bom, gente Agora é a vez Dessa estampa bafo Olha É um macacão Também um poliéster E gente Olha que macacão lindo Ele é um macacão Uma pantalona embaixo Vocês estão vendo A calça é bem largona Eu adorei essa estampa De laranja Misturado com azul É uma cor bem Vibe praia Assim, né? Uma coisa bem de dia Atrás também Ele é alto Dá pra usar Com sustinho Sem alça Uma boa Tem um fecho Aqui atrás Então pra mim Se eu tivesse comprado Um tamanho menorzinho Ele ficaria mais justinho Aqui Daria pra vestir Por causa do fecho Mas eu comprei Nesse bem largão Porque a minha ideia Era exatamente Essa folga Assim Esse largão mesmo Confortável Gostoso Eu amei Vocês gostaram? E por último Aqui nesse vídeo Eu trouxe um conjunto No rosa pink Que eu comprei É um conjunto Que tem elástico Atrás, gente Eu comprei ele No 2XL Normalmente é 1XL 2XL Quando eu compro 3XL, 4XL É pra ficar mais soltinho Mesmo, sabe? Mas olha É uma calça Bem diferentona Eu achei o detalhe Dela na frente No corpo Um pouco estranho Porque ela é franzida E aí dá a impressão De que tá muito largo Na frente O gavião Nessa parte Do meio das pernas Ó Mas ela tem um franzido Aqui Olha só que diferente Um franzido O botão aproveita Nesse franzido Pra terminar com o botão Botão coberto Não tem bolso Tá, gente? Nem fake E nem de verdade Ó Ela não tem bolso O pé É reto Ó A perna é reta Não é pantalona É uma perna reta Não tem punho Também embaixo E é nessa cor Bem bonita Assim Um rosa Meio roxo Né? E por cima A parte de cima Eu amei Se tivesse ela Sem a calça Eu acho que com certeza Eu compraria outras cores Porque eu amei a blusa É um croppedzinho Com essa manga Bombaste também Ó Bombaste Eu falo bombaste Mas não é bombaste Tá, gente? É bufante Porque eu sempre lembro Do bombaste Quando eu vejo essa manga Essa manguinha princesa Bufante Na frente tem um decote Bem bonito em V Também três botõezinhos ali Forrados Atrás, ó Retinha Sem muito detalhe É um croppedzinho Mas ela emenda na calça Então não fica uma coisa Aparecendo a barriga Nada disso não Fica bem tranquilo Bom, gente Olha Esse foi o conjunto Chegou ontem Eu achei a blusa dele Maravilhosa Olha Tem um decotão Aqui na frente Uma manguinha bombaste A calça é bem bonita também Ó Só que a calça Não tem bolso, tá? Tem uns detalhes aqui do lado Vocês vão ver de mais pertinho Ó É como se fosse um franzido E aqui botões Eu não gostei tanto do modelo da calça Porque eu acho que ela fica muito solta aqui, ó Por causa desse franzido Mas a blusa eu adorei Achei ela linda A cor é perfeita Eu amei o conjunto Bom, gente Nesse vídeo é isso Já comprei muita coisa, né? E eu acho que ainda tem umas coisas que chegaram pra mais uns dois vídeos Então vocês não se esqueçam de se inscrever no canal Pra não perder o resto das comprinhas, gente Eu sou aquela mulher que traz todos os dias quase novidades da cheinha Você não pode perder É novidade da cheinha Então clica aí no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho E vem comigo conhecer um pouco mais desse mundo feminino Porque aqui não tem só a cheinha, não, gente Tem muita coisa boa nesse canal Muito obrigada por ter ficado assistindo comigo até aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau